Salve, salve, mano lá do Steel Gameplay, tá começando mais um vídeo nesta porra, e estamos aqui com Diablo 3, e agora com o novo pet, pet, pet? Que fala? Sei lá, com a nova expansão, Reaper of Souls, e mano, vamos meter bala, tio, tô começando aqui já, virjão, virjão, porque eu não joguei essa porra ainda. Vixi, esse cara já tá... Ih, demoninho foi fácil, demoninho é lixo. Lembrando que eu tô jogando no perito, então, perito não é muito difícil, tá ligado? Eu tô jogando no perito porque meu boneco é meu cabaço ainda, então, eu não quero mais ouvir a voz de vocês, cara. Tá bom. O portão do lobo, vamo que vamo, tio. Será que vamos destruir isso aqui? Já de quebra... De quebra eu já detono tudo aqui nessa porra, peraí. Aí, vambora. Vamos que eu sou vandal, é vandalismo aqui no bagulho, tio. Como eu falei, eu ia voltar com o Diablo e, mano, eu vou zerar essa porra. Eita porra, mano. Calma aí, calma aí. Oh, se tem, mano. Se tem, mano. O que é isso, nova entrada aqui? Ah, vai se fuder, mano. Lembrando que eu sou virgem ainda aqui nessa porra dessa expansão, hein, tio. Então, eu não manjo direito o esquema não, mano. Então, vamos que vamos. Eita porra. Tenho que achar uma forma de entrar na cidade para acabar com esse massacre sem sentido. Os caídos de Maltael. Tá, mano. Eu não gosto de ver esses caras falar, cara. Me dá uma leve irritada. Uma leve irritada. P***. Ah, p***. Deu um lag ali, hein. Deu um lag ali, hein. Quanto é que tá lá, tem isso aqui? 208. Tá suave, tá suave. É, mano. Vem que, mano. Vem que pra cá. Cara, esse jogo tá sensacional, velho. Eu joguei no começo dele, tá. Esfarelei ele, joguei tudo pra jogar e ficou mó chato. Só que parece que entrou um outro cara aí, mano. O cara que... O proprietário do diabo. O proprietário, o cara de fazer o desenvolvimento do bagulho. Ele saiu fora e entrou outro cara, mano. Esse outro cara chegou pra revolucionar o bagulho. Ele já chegou tirando... A... O leilão. Que, meu... Sensacional essa atitude de tirar o leilão. Porque aí aqui fica só na raçura, velho. Ou você joga pra ter as coisas. Ou você não tem nada, tá ligado? Não precisa ficar aí comprando bosta de cash pra poder ter os bagulhos. Ah, dutos em ruínas. Ah, que dutos em ruínas. Então vamos usar os aqui dutos em ruínas. Fica conseguindo ver direito, cara. E, meus, ficou sensacional. O cara tirou a loja. Não dá pra comprar bosta nenhuma. Ou você joga o bagulho. Ou vai tomar no teu porra. Essa aqui tem que ser. Vamos quebrar as coisinhas aqui do lado. Isso é alguma coisa, né? Corta, porra. Vixi. Entrei logo num pico aqui, tio. Vamos falar com o Victor. Fim do mundo, Victor. Tanta gente morta, Victor. Vamos pegar todos os ceifadores, Victor. Vamos pegar todos. Venha ceifadores, que o Victor está falando. O Victor está falando que vocês estão tirando a paz aqui da... Opa. Ih, senhora. Tomou no cu, hein, mano. É, todo mundo tomou no cu, mano. Opa. Não precisa cortar, não. Já vai voltar. Toma, tio. Não adianta esses nais de novo aqui, porque aqui é só uma. Toma no cu. Nossa. O maluco é logo sugando ali no boneco, tranta. Não está aí não, hein. Ai, caralho. Morre logo. Caralho, tio. Tem uns pernilongos me sapecando aqui, esses filha da puta, velho. Ô bichinho maldito do caralho, viu? Porra. Pode vir a leva, vem a favela que eu vou derrubar esse filha. Olha o tutuzinho aqui já por ter feito a faxina. Corta. Corta. Vamos, bárbaro do cu preto. Vamos só pecar todo mundo. Lembrando que está no perito, hein, mano. Então, perito é cabacice, né? Não é tão difícil não, é mó boiadinha. Puxa, é isso mesmo. Defendam a igreja. Aqui, aí, ó. Gosto assim. Agora vai dropar o lendarinho, hein. Será que vem o lendarinho? Será que vem o lendarinho? Ai, no meio dessa explosão mesmo. Ai, calma. Sentindo que... O lendarinho e o lendarinho? Caralho. Encontramos você. Sério? Girael, por que Maltael está fazendo isso? Porque ele se alimenta da morte. Sério? Cada pessoa que os ceifadores matam, torna Maltael mais forte. Ah. Agora que o mal supremo se foi, Maltael acredita que essa é a hora perfeita para terminar o conflito eterno. Não vou esfolar esse filho da puta. Quero esse mal supremo mesmo que eu vou tocar aí na bunda dele. Cadê, mal supremo? Venha, mal supremo. Venha, mal supremo! Vou colocar no teu boga. Casabia? Então venha, casabia. Venha, ceifadora do caralho. Eu vou logo virar o satanás aqui logo. Já vou logo virar o bairro. E aí, casabia da puta aqui. Lichinho, lixinho, lixinho. O princípio foi lixinho. Vou pegar os itens aqui. Deixa eu só. Item azul fora, porque item azul empresta. Isso, isso aí tudo. Vamos dar fim logo. Isso aqui é nóis que manda. É, sai de fora aqui. Deixa eu sair uma coisa aqui. Não, nada. Só vamos sair fora. Ceifadora de bosta foi pro saco. Fácil. Lembrando, mais uma vez, que está no perito. E perito é uma bosta. É boiada. Meu char é uma bosta. Meu char não é foda. General Thorium, o que aquela senhora da morte estava fazendo na Catedral? Ela estava criando um orbe que transforma os vivos nas criaturas da morte. Firmesa. Viu? Não precisa nem falar mais nada, né? O parceiro aí já disse o que tem que fazer. Então, vambora. Porra, aqui. Olha só. Olha só o vagabundo aqui, ó. É lixinha, cara. O que é isso? Essência extraordinária? Vou pegar essa porra. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal aí, hein, mano. Dá um clique aí do lado direito aí, para se inscrever no canal e não perder os próximos vídeos, mano. É nóis. Vou entrar aqui, vai. Os ataques estão cada vez piores. Logo chegarão a ser convivente. Opa. Opa. Fazer as suas merdas. Opa. Fazer as suas merdas. Pô, esse soldadinho também é 15 caras para matar um maluco, caralho. Opa. O cara reclamou, hein. Querendo usar o maluco para se eu girar até a morte, caralho. Não dá, né? Ora, pé de fúria no bagulho. Vamos matar aqui, bato, vai. Boa, caralho. Cadê? Mostra aí. Mostra aí onde está o bagulho. Opa. Porra, tio lendário, que é bom nada. Lendário, que é bom nada. Vamos ver o... Ai, caralho. Filha da puta. Vamos encontrar o cristal das almas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. É, galera. Não esquece de acompanhar a gente lá no Twitter, hein, mano. Só colar lá esse gnois que estou postando muita coisa lá. Resolvendo usar aquela porra com alguma coisa. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Casa dos gritos. Casa dos gritos. Se é meu grito, eu preciso a gritar. Eita mesmo, para dar a porra. Morta. Aí, agora vai dropar, hein. Tenha fé. Vai dropar um lendário aqui, hein. Peraí, deixa eu pegar aqui logo, cara. Pura, sai, pura. Não corre não. Não corre não, você filha da puta. Caralho, eu estou zicado, hein, meu. Não foi lendário ainda, hein, meu. Caralho. Peguei esse bagulho branco aqui, que é... Para dar uns itens. Porra, mano. Até agora não dropou ainda nem, caralho. Pelo menos uma. Caralho. Caralho, mas eu não posso ver nada que eu já quero destruir, velho. Não sei por que. Toma, cara. Mancada, eu não vi isso. Desce aqui embaixo, aqui. Eles vão logo no Miguel, ele só estudando a minha alma, filho da puta. Por isso que eu não estou vendo ele. Não tem nada, tiozão morto ali. Ah, Goblin, eu vou sem torcer a mim dessa porra. Corre não, você filha da puta. Olha o litro, caralho, mano. Vá, cara, eu vou fazer tudo isso aqui. Bota aqui, Goblin, filha da puta. Ah, morreu, mas eu drogou o bosta ali. Cadê o meu peito? É aqui, seu lixo, filha da puta. Vamos virar logo o satanás aqui para eu ter que derreter logo. Caralho, galera. Eu só pensei, mano. Os caras não tem me dar nenhum lendário, nenhum verdinho. Vamos pegar os amarelo, né, então. Fala, vai se foder, filha. Ah, aqui, eu como uso, como uso. Como uso, é logo respawnar do meu lado. E a seta, e a seta. Eu sou o fado de voar. Nossa. Bom, tio, vamos salvar os amigos do cara. Para de ficar pegando item. Vamos direto na poste logo aqui, ó. Cadê, tio? Cadê seu farto? Caralho. Eita, caralho. Lembrando que vai até os setenta agora, hein, mano. Aqui no... 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 Já era, cara. Potezinho. Poteливо. Liberou uma skill ali, cara. Só um segundo, galera Vamos lá Eu é que agradeço, cara Por me dar XP Eu é que agradeço Opa, deu uma travada ali Eu vou voltar aqui Ah, filha da puta Você gosta de pular então Você é o que dá os pulos Os pulos voador Aí, agora, hein Pega, galera Vamos dar as mãos, galera Avelendaram, galera E se eu não morrer Caralho, tio Isso é louco Nem com reza brava Desce essa porra Olha o Goblin aqui, ó Vai ser dele, cara Goblin, seu pulo Me dá essa porra Devolve no lendário Devolve no lendário Nada Nada Não tava com ele Não tava com ele, o bagulho Caralho, meu Será que vai ser um vídeo sem lendário, mano? Acredito Começar assim já é foda, hein Seu lendarinho pra galera, tio Vem, 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 vem Vem, vem, vem Aera, dião Olha o bole, mano Caralho Tô tendo pro lugar errado Vai experimento Vamos Tá uma farmadinha aqui, vai O que nós achamos os bagulhos Opa Agora, hein Acho que meu lendário tá aqui Será que meu lendário tá aqui? Porra, eu vou morrer, tio Maluco, eu morri, velho Filha da puta Vamos reviver e pegar nosso lendário, velho Caralho, mano Esqueci de usar pote no bagulho, tio Filha da puta Caralho, teu pé, louco, mano Eu vou morrer de novo É você que eu quero, seu filha da puta Devolve meu lendário Devolve meu lendário É, preciso achar o ladrão do meu lendário, cara Ela não quer me devolver o bagulho, cara Ainda por cima me matou Filha da puta, velho Qualquer moscadinha que você dá nessa bosta aqui Você morre Deixa eu ver esse esquema dessa habilidade que liberou aqui, tio Ah não, é no 70 que libera Deixa eu ver o que liberou aqui Ah, tem que correr as habilidades Para vincular Ah, firmei Deixa eu ver essa porra Vamos lá Vamos continuar aí Nossa busca Por um lendário Um mísero lendário Opa, deu um laginho ali Tão vendo? Tô tomando dano pra caralho, velho Que tipo, parece que Os monstros daqui, mano É muito mais forte que da expansão da primeira Da normalzinha Então você já tem que vir pra cá Preparado já, tá ligado? E eu não vim preparado Então eu tô mandando dano pra caralho Mas vamos que vamos Nós é burro louco Vamos burrando louco Burrando louco Vou subir aqui que eu não posso tirar nada pra trás Aqui, ó Falei, meu lendário tá aqui Mano, não posso morrer aqui Mas com minha, com minha Não acredito, velho O cara tá de miguelice comigo Tem uma caverninha aqui atrás Deixa eu entrar Vou aqui vasculhar tudo Não tem nada pra trás Toma cachorro Filha da puta Vamos ver o que você tem pra nós Foda-se seus homens Cadê seus homens? Eu quero já logo é dia Chegar na maldade Aê, ó Aqui, ó Quando eu venho, os lixas Os lixas são melhores Vem lixas, vida da puta Vem dar meu lendário Não para não Que gracinha comigo Puta, mano Tenso, hein, cara Vou destruir seu barraco Então, só pra você não me dar o lendário Calma aí Opa, vai, né Valeu, cara Só tô cumprindo ordem Só tô fazendo o meu job Não sei de nada Opa, tem outra caverninha aqui pra baixo Vamos descer lá pra ver qual que é O que temos O pessoal tem pra nós aqui Alguns ratos aqui no bagulho Tá, porra, mano Os ratão é louco, hein Bicho, é treinado pra matar mesmo Tá, porra Aí, ó O meu lendário tá aqui, ó Nossa, mano Aqui eu não vou passar Certeza que eu morro Vai, filha da puta Pô, isso não é hora que parar pra pegar isso aí não Caralho Olha o verdadeiro O verdadeiro tá correndo pra cá Olha aqui, ó Opa, sai daí Pra não morrer congelado Tem chance, mano Esse lendário tá de rosa Esse lendário tá de rosa Tá, porra, tio Sai daí, maluco Nossa, tomei logo uma rajada ali Ratazana cabrilo, hein Aqui não tem nada Tem só a churrasqueira ali Mandando aqui pra o que eu acho O que eu acho O que eu acho É um suficientem O que eu acho Com capaz É um suficientem Caralho É um suficientem É um suficientem É um suficientem Caralho 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 Quando você para O cara achando que morreu, que do mundo deu um filho da puta aí. Caralho tio. Eita porra. Vamos lá, vamos lá, vamos dando uma basculhada nessa caveira que ela tá grande. Opa, minha mochila tá cheia, caralho. Não viu nem lendarinho e o bagulho tá cheio. Opa, mano, esses ratos infinitos, velho. É uma fraga mesmo, hein. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra, mano. Cruzado porra. Comece não, seu cruzão. Mas fora o inferno cão. Pega zoze, pega zoze, ô. Ih, tu também tá fugido. e aí 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 e aqui tem o resto da roubada aqui ó caralho galera e nem lendana nenhuma e seguinte galera e já deu quase meia hora de vídeo aí mais eu vou encerrar ele por aqui E eu vou continuar, normal Vou até fechar o Ato 5 aí pra vocês verem E espero que vocês tenham gostado aí Dê um like, favorita, se inscreve no canal aí E é nóis galera, fui! Salve, salve, mano lá do Steel Gameplay Tô voltando mais uma vez aqui no final de mais um vídeo Pra falar pra te dar uma sacada nos dois últimos vídeos que eu fiz Que foi de Diablo 3 A primeira expansãozinha normal lá E o YPB Reloaded, que é um jogo Pique GTA de tiro, explosão de carro Matança, é muito louco, espero que vocês tenham curtido Os dois vídeos que assistiu antes Quem tá vendo agora, dá um clique e assiste E é isso galera, se inscreve no canal, dá um like Favorita aí, tamo junto, mano, é nóis, fui! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL